Olá, crianças! Prontos para começar mais um dia de muitas atividades? Antes de tudo, deixa eu contar um segredo. Vocês estão fazendo o maior sucesso aqui na TV Educativa com as fotos e vídeos que as famílias estão mandando para a nossa produção pelo nosso WhatsApp. É emocionante ver a dedicação de cada um. Continue assim, interagindo com os nossos professores e praticando em casa. Tchau, tchau! Enquanto você pega o seu caderno, lápis e caneta, fica confortável para estudar? Vou te lembrar! Pode rever os nossos programas nas redes sociais da TV Educativa, Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação. Já anotou o nosso número para enviar sua foto ou vídeo? É o 91658345. Acesse nossa página esme.pontagrossa.pr.gov.br para ter várias atividades e estudar. Tudo pronto? Então, agora você vai espantar a preguiça para lá! Preste atenção nas explicações das nossas professoras. Acompanhe hoje as aulas de Literatura, Língua Portuguesa, Arte, Matemática e Musicalização. Vamos começar o dia com uma história? Então, ouvidos atentos! Preparados? Então, vamos começar! Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para uma contação de histórias. Eu sou a professora Cristina e sou contadora também. Hoje, eu trouxe uma história muito divertida. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pegue seus irmãozinhos mais novos aí, que eles vão amar mais ainda. E para isso, eu trouxe a minha caixa mágica. Então, vamos lá! Vamos ver se ela abre, porque ela está velhinha. Já sei! Faltaram as palavras mágicas. Que tal você me ajudar? Vamos lá! Todo mundo com as mãozinhas para a mala. E nós vamos falar as palavras mágicas. Alacazã, Alacazim, faça surgir histórias para mim. Uau! Como vocês têm uma força mágica! Abriram a mala! E sabem quem eu vou tirar da mala? A minha amiga Marta Lagarta. Sabia! A Marta Lagarta só dorme. Ai, ai, ai! Vou ter que chamar. Marta! Marta! Marta, acorda que nós estamos na televisão, Marta! Marta! Vocês estão chamando ela aí, gente? Ajuda! Porque ela está dormindo, ela é meio sordinha. Vai lá! Marta! Escutaram? Eu não escutei nada. Mais uma vez! Marta! Marta! Eu falei que você tinha que acordar cedo hoje. Está dormindo. Marta! Olha só, Marta, que chique! Você vai ficar famosa! Olha aqui quanta gente vai ficar te olhando! Hum! Hum! Oi! Hum! 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 Credo, Marta! Onde é que já se viu ficar bocejando assim? Hum! Marta! Que vergonha! Que isso me faz passar! Diga bom dia para o pessoal. Boa tarde. Nem sei que horas são agora. Diga um olá bem legal. Olá! A Marta Lagarta é essa figurinha aqui. Muito linda. Cheia de perninhas. Andei comprando umas botinhas para ela. É. Porque a última vez que ela foi para o sítio, sabe o que aconteceu? Hum! Pegou um monte de bicho de pé. Imagina ficar tirando o bicho de pé de todas as patas aqui. Né, Marta? Agora ela só anda de botinhas, né? Muito bem. A Marta Lagarta morava lá no alto de uma árvore, sempre olhando a mesma paisagem. O passarinho que passava, a borboleta. Um dia, a Marta se cansou e resolveu descer da sua árvore e passear pelo mundo. Ela andou no gramado entre as flores, subiu morro, desceu morro, subiu morro, desceu morro. Mas, de repente, sabem o que ela sentiu? Fome! Muita fome! Pobre Marta Lagarta! Como ela estava longe de casa, resolveu procurar por ali mesmo. Procurou, procurou, procurou. Oh! Sabem o que ela encontrou? Uma batata frita! Hum! Vocês gostam de batata frita? Ah, Marta? A Marta não conhecia batata frita. Ela resolveu dar uma provadinha. Nham, 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 nham! Hum! Que coisa salgada! Isso não serve para comer. Hum! Enjoada, né? E aí, a fome continuou e ela procurou, 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 procurou. E encontrou... Hum! Uma bala. Gosta de bala, Marta? Hum! A Marta não conhecia a bala. Foi com papel e tudo. Nhaque! Hum! Que coisa melada! Isso não serve para comer. Já vi tudo. Acho que ela vai passar muita fome. E ela deu mais uma olhadinha e procurou, procurou. Sabem o que ela encontrou? Um biscoito recheado. Hum! Vocês gostam de biscoito em casa? A Marta não conhecia biscoito. E resolveu dar uma provadinha? E resolveu dar uma provadinha a si mesmo. Nham, 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 nham. Isso não serve para comer. O que será que a Marta vai comer, então? Ah, mas ela não desistiu. Ela andou, andou, andou e sabem o que ela encontrou? Hum! Um picolé de uva. Gosta de picolé, Marta? A Marta não conhecia picolé. E foi com toda aquela fome. Nhaque! Hum! Hum! Que coisa gelada! Isso não serve para comer. Ela estava com tanto frio que ela andou, andou para se aquecer. Subiu mais um morro, desceu mais um morro. Quando ela encontrou uns chicletes de bola. Vocês gostam de chicletes em casa? Marta? A Marta não conhecia chicletes. Mas vocês sabem o que acontece quando masca muitos chicletes? Sabe? Cria a cara. Mas a Marta? Nem dentes ela tinha. Foi com tudo. Nhaque! Hum! Hum! Que coisa grudenta! Isso não serve para comer. A Marta resolveu mesmo que ela deveria voltar para a sua árvore. Quando ela estava quase chegando, soprou aquele ventinho. Só para o vento em casa. Vai lá, me ajuda. E lá do alto, foi caindo uma folhinha e a Marta foi vendo aquele verdinho. Ela deu uma olhadinha meio desconfiada. Ela teve uma olhadinha desconfiada, mas resolveu provar. Nham-nham-nham-nham-nham! Hum! Nham-nham-nham-nham-nham! Hum! Nham-nham-nham-nham-nham-nham! Marta, não enche a boca! Nham-nham-nham-nham-nham-nham! Estava com muita fome! Nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham! Hum! Hum, isso sim, serve para comer. Ai, a Marta matou aquela fome de um jeito. E depois disso, falei para vocês que ela era dorminhoca? A Marta resolveu tirar um cochilo. E esse cochilo demorou quase 12 dias. E a Marta dormiu, 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 penduradinha lá na sua árvore. Passado todos esses dias, quando a Marta acordou, ela não era mais Marta Lagarta. Ela havia se transformado em Leda Borboleta. E agora sim, ela poderia fazer o que sempre sonhou. Voar mundo afora, borboletinha está na cozinha. Fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau. Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Tchau, Leda. Leda é uma borboleta especial. Olha aí, está faltando uma anteninha. Tchau. Então, pessoal, gostaram dessa história? Olha que bacana, quantas comidinhas que essa Marta recusou. Mas teve uma que ela gostou muito. Qual será? A folha bem verdinha. E você? Quais as comidinhas que você gosta? Gosta de uma comidinha verde? Ou só prefere um docinho? Converse com sua família. Faça aí uma lista das comidinhas que você gosta. Quem sabe, você possa até realizar uma receita junto com a sua mãe. Hummm, e depois todos comendo aquela comidinha. Hummm, ai que fome! Muito bem, pessoal. Espero vocês para a próxima contação. Um grande abraço e até daqui a um dia. E aí! Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Eu estou com muita saudade de todos vocês. Gostaria de abraçar cada um com muito carinho. Mas nesse momento que estamos em isolamento, esse abraço é só intencional, mas carregado de carinho por todos vocês. Eu sou a professora Mariângela e trabalho na escola Amadeu Pupi, com uma turma de quinto ano. Mas durante esses momentos de teleaula, eu serei professora de todos vocês que estão em casa acompanhando. Queridos, eu vim hoje contar uma história para vocês, essa história vai falar de um personagem que andou aprontando por aí. Ele enganou uma garotinha que estava levando uma cesta recheada de guloseimas para a vovó. Mas ele enganou a pobrezinha. Ah, se ele não tivesse aparecido naquela floresta. Também fiquei sabendo que alguns irmãos porquinhos, cada um construiu a sua casa. O primeiro queria terminar rapidinho e fez de palha. Esse personagem chegou lá e rapidamente acabou com a casa do coitadinho. O segundo fez uma casa de madeira. Ele chegou lá, mais uma vez, e foi tudo para o ar. Mas a do terceiro de tijolos, ele não conseguiu. Assoprou tanto que acabou desmaiando. Ai, vocês acreditam que ele enganou sete cabritinhos que estavam em casa sem a mamãe? Mas ela foi muito valente e sabia onde os seus filhotes estavam. Chegou lá, encheu a barriga desse personagem de pedra e carpeou a mula para a sua casa. Crianças, vocês sabem de quem eu estou falando? Quem será esse personagem? Descobri que alguém contratou ele para fazer um serviço. Quem será que foi o corajoso que chegou perto dele? Vamos descobrir? Para isso, vou contar para vocês uma história. O lobo fez uma casa na entrada da cidade e logo virou notícia, pois era grande a novidade. A casa era amarela, com cortina de renda na janela, cerca, florzinhas e a placa com um recado. Lar, doce lar. A primeira a ver a grande novidade foi a menina Chapeuzinho. O que? O lobo mau está fazendo uma casa na cidade? Uma casa amarela, com cortina de renda na janela? Balançou a cabeça sem acreditar. Riu do lobo mau e começou a cantar. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. O vento levou a música até a casa dos três irmãos porquinhos. Quando chegaram lá e viram a casa, pensaram, hum, será que ele ficou bonzinho? Mas quando viram as flores, ha, 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 deram gargalhadas e cantaram com a Chapeuzinho. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lo, 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 lo Mãe cabra levou um susto, uma casa amarela com cortina de renda na janela, espantou-se ela. E os cabritinhos gargalharam e cantaram com a Chapeuzinho e os três porquinhos. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. A música soava alto, por todos os cantos, vieram habitantes do campo e da cidade. Todos olharam a casa do lobo e riam. Uma casa amarela com cortina de renda na janela, admirou-se a Cinderela. E a música foi indo e indo. De repente, a música chegou lá, no reino do era uma vez. E todos eles riram, gargalharam da casa que o lobo fez. Robin Hood estava espantado. Florzinhas, cerca, gramado. Isso tudo é muito engraçado. O povo cantou, dançou, brincou, gargalhou e até fez piquenique ao meio-dia. E o lobo trabalhou durante todo o dia. De repente, apareceu Pedro Valente. Ele era um guerreiro respeitado por muita gente. Não olhou para ninguém. Só falou. Que cantoria é essa que escuto no reino vizinho? Fui salvar essa donzela de um dragão nada bonzinho. Todos ficaram em silêncio. Ninguém respirava. Até que uma fada corajosa falou. Senhor Pedro, é um lobo. Ele está fazendo uma estranha construção. O lobo? Construção? É uma casa? Sim, senhor Pedro. É amarela? Sim, 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 senhor Pedro. Tem uma cortina de renda na janela? Tem sim. Ele olhou sorridente para a donzela e falou. Veja, linda donzela. Essa é a casa. A casa amarela. Oh! Não existe mais, Bela. Adorei. Amei! Disse a donzela. Pedro, então, pagou o lobo com um saco de ouro. E o lobo disse. Rá, 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 rá. Agora é a minha vez. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. E vou pegar vocês e fazer mingau. Meu Deus! Todo mundo saiu correndo, pulando, gritando, cada um para um lado. Não sabiam para onde fugir. E o Pedro? O Pedro ficou na casa. Na casa que o lobo fez. Crianças, espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu contei para vocês, com a ajuda da professora Denise, com muito carinho. Eu descobri que vocês já sabem o que é rima. Lembram? Quando eu falo uma palavrinha, junto com outra, e o som combina. Rimou! Crianças, vamos jogar um pouquinho? A professora Denise vai jogar aqui comigo. Então, crianças, o nosso jogo é assim. Eu vou pegar uma gravura e a professora Denise vai pegar outra gravura. O nome da gravura que eu peguei, ela tem que rimar com o nome da gravura dela. Entenderam? Vamos lá? Então, é o caça-rimas. Deixa eu ver. Vou começar aqui. Que gravura é essa, crianças? Avião. Muito bem. Agora, nós temos várias outras gravuras aqui. Ajudem a professora Denise a encontrar a gravura que o nome vai rimar com a palavra AVIÃO. O som final tem que combinar. Vamos lá, crianças. Ajudem a profe a encontrar. Será que é a palavrinha RATO que rima com a palavra AVIÃO? AVIÃO, RATO, não combina, profe? Não combina. Então, nós vamos ver outra figura que tenha o mesmo sonzinho que a palavra AVIÃO. Achei! LEÃO. Professora Maria Ângela, AVIÃO rima com LEÃO? Rima, profe. Parabéns. AVIÃO, LEÃO. Agora você escolhe, profe, eu acho. Vamos trocar. Você escolhe e eu vou encontrar. Eu vou pegar essa aqui. A palavrinha GATO. Agora, professora Maria Ângela, você vai ter que achar uma das figuras que rime com a palavrinha GATO. GATO. Onde está? Me ajudem, crianças. Achei. GATO. RATO. Rimou, profe? Muito bem, profe. Um a um. Isso. Estamos empatadas. Vocês estão jogando em casa? Desafiem as pessoas da família. Façam desenhos, se vocês não tem de onde recortar as gravuras. Façam desenhos. Por exemplo, eu poderia ter feito o desenho de uma bola. E a professora Denise iria fazer o desenho de uma gravura que o som terminasse igual a bola. Ela poderia desenhar? Uma cola. Uma cola. Uma mola. Uma gola. Então, vamos continuar, profe? A minha vez. Sim. Essa eu quero ver. Presente. Presente. Vamos lá, crianças. Ajudem a professora Denise a encontrar o que rima com presente. Acho que eu encontrei. Presente, dente. Muito bem. Presente, dente. Crianças, vocês perceberam que na nossa história também tem muitas rimas? Então, nós poderíamos continuar esse jogo que vocês estão ajudando muito. Mas nós vamos voltar para a nossa história. Lembram? A casa que o lobo fez? Na nossa história, também tem muitas rimas. Ela está recheada de rimas. A nossa autora utilizou muitas vezes esse recurso durante a história. Foi o que deu sonoridade. Vamos lá? Vamos acompanhar na telinha? Então, nós temos aqui um verso. A casa amarela. Qual é o outro verso da história que vem aqui embaixo, nessa mesma estrofe que nós vamos trabalhar, que vai combinar? A casa era amarela. Qual será o outro verso? Oi? Ah, é esse mesmo. Com cortina de renda na janela. Amarela, janela. Vamos ver mais um verso dessa mesma estrofe. Vamos lá? O próximo verso, cerca, portão e uma plaquinha com um recado. Amados, aqui nós temos uma estrofe da história. Essa estrofe é composta, ou seja, ela é formada por quatro versos. Mas nós vamos continuar trabalhando sobre verso, estrofe, rima, porque nós temos mais algumas aulas pela frente. Ok? Agora, nós vamos analisar algumas palavrinhas retiradas do texto e colocamos algumas gravuras do lado com o nome dessas gravuras para rimar. Casa, asa, panela, amarela, espantado, dado, valente, pente. Vocês também podem fazer essas brincadeiras em casa. Sabe por quê? Porque esses jogos que nós vamos fazer aqui, todos esses dias de aula, estarão lá no site da prefeitura. E vocês podem imprimir. Prof, não tenha como imprimir. Abre na tela do celular, copie o desenho, porque vocês são muito criativos. Amados, eu vou mostrar para vocês uma coisinha que eu fiz. O cabide das rimas, vocês também podem fazer. Pode adaptar o material, pegar um cabo de vassoura ou fazer em folhas. A prof fez aqui algumas palavras do texto. Então, nós temos aqui, am, ou, ela, ado. Vou sortear uma palavra. Construção. Na qual linha que eu vou colocar para rimar? Construção, am. Uma palavrinha do texto, construção, am. Então, na linha do am, eu coloquei a palavrinha construção. Vou sortear mais uma palavrinha. Qual será que vem agora? Recado. Recado, eu vou colocar onde está, ajudem a prof. Lá no finalzinho. Ado. Prof, eu não vou conseguir imprimir as palavras. Escreve no grampinho. Não tem problema. A criatividade é de vocês. E essa criatividade, eu vou ver na tarefinha que vocês vão fazer. Então, crianças, vocês vão observar na tela algumas palavras. Para cada uma dessas palavras, vocês vão escrever outras palavras que vão rimar. Com janela, com televisão, escola, dente e dardo. Podem fazer quantas palavras quiser para cada uma daquelas que estão ali. Quanto mais vocês fizerem, mais legal vai ser a atividade. Amados, não esqueçam de registrar essas aulas em um diário. Copia no caderno, escreve a data, o que a professora trabalhou. Não só eu. Todas as professoras que estão trabalhando aqui. Deixem tudo registrado. E no nosso retorno às aulas, vamos ver tudo o que vocês fizeram. A aula de hoje terminou. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau, meus queridos. Olá, crianças! Estamos aqui de novo para cantar, para brincar, muito, muito. Está muito legal a gente se vendo aí quase todo dia, cantando, brincando. Meu nome é professora Iveli. E olha só quem vai cantar com a gente hoje. Oi, pessoal. Eu sou a professora Milene. Nós vamos cantar hoje uma música bem legal, né, prof. Iveli? Vamos cantar com a gente? Vamos lá. Quem já conhece, canta junto. Quem não conhece, escuta. Vai aprender bem rapidinho. Não deixa de cantar, não deixa de dançar, não deixa de brincar e amar, Pra não deixar de viver, sim, sim, sempre cantar, sim, sim, sempre dançar, sim, sim, sempre brincar e amar, Pra sim, 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 Que música linda, né, prof? Você gostou? Eu amei essa música. E vocês repararam que ela fala de coisas que a gente gosta de fazer? De cantar, de brincar. Olha só quanta coisa divertida que ela fala pra gente fazer. E é muito importante, nesse momento que a gente tá em casa, continuar fazendo as coisas que a gente gosta pra manter a nossa cabecinha bem saudável, não é, professora? É verdade. Ainda nós precisamos ficar mais um pouquinho em casa. Mas o bom é que a gente tá juntinho aqui na TV, brincando, cantando, tocando. E nós vamos agora aprender uma coisa nova, né, prof? Uma música bem legal, não é? Uma música muito legal, que olha só quem já tá sentado, esperando só começar essa música. É o senhor Sapinho. Olha só, professora Milene, ele tá dentro da casa dele, esperando. 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 E é assim que a gente tem que ficar, né? Dentro da nossa casa, por enquanto. Dentro da nossa casa. Às vezes ele quer fazer isso aqui, ó. Que é ficar... Pra fora. Pode? Pode ir pra fora? Só no quintal da casa. Mas lá na rua pode? Não pode ainda, né? Por enquanto ainda não. Então, Sapinho, volta pra dentro da sua casa e fica aí mais um pouquinho, tá? Tem uma música muito legal, que é da gente pular dentro e pular fora. Olha só o que a gente vai precisar pra essa música. Um círculo que você pode fazer com um bambolê, ou você pode desenhar aí, quem tem a possibilidade de ter uma calçada em casa, pode desenhar na areia, pode desenhar com giz. Faz um círculo aí. Olha uma outra sugestão. Aqui, ó. Você pode fazer o seu círculo com um pedacinho de fio, ó. Faz o seu círculo ali no chão. O importante é a gente conseguir pular dentro e fora deste círculo. Vamos brincar, então? Vamos lá? Bem animado, né, Prof. Veli? Dançando, né? Soltando o corpo, dançando e cantando com a gente. Eu já tô em pé aqui, ó. Vamos dançar! Vamos dançar! Essa é a dança do dentro e fora. Agora dentro! Agora fora! Agora dentro! Agora fora! Essa é a dança do dentro e fora. Essa é a dança do dentro e fora. Pular pra dentro! Pular pra fora! Pula pra dentro, pula pra fora, essa é a dança do dentro e fora, essa é a dança do dentro e fora. O pé pra dentro, o pé pra fora, o pé pra dentro, o pé pra fora, essa é a dança do dentro e fora. Essa é a dança do dentro e fora, dentro, fora, essa é a dança do dentro e fora, essa é a dança do dentro e fora. Agora dentro, muito bem! Que legal pular dentro e fora, e fora do círculo, muito legal! Eu tava pensando que a gente pode brincar em casa também, de ficar dentro do quarto, fora do quarto. Pula pra dentro, pula pra fora, muito legal, tem muitos jeitos da gente brincar aí com essa música. Com essa música, vai dançando e cantando aí. Muito legal! E olha só o que o sapinho também gosta de fazer. Além de ficar pulando dentro e fora da sua casinha, ele gosta de ficar em cima da mesa... E embaixo da mesa. Embaixo. Professora, eu lembrei de uma brincadeira, de em cima e embaixo. Na música, a gente também fala em cima e embaixo. Em cima, para notinhas mais agudinhas, aquelas notas mais fininhas. Quer ver? Vou mostrar aqui nesse instrumento, que se chama escaleta, uma nota bem agudinha. Que são as notas que ficam em cima, as notas altas, que a gente chama. Lá em cima! E as notas mais baixas são as notas graves. Vou mostrar. Lá embaixo. Exato! Essa brincadeira, a gente vai brincar de em cima e embaixo. Explica para eles, professora. Então, agora nós vamos ser caçadores de sons. O nosso ouvido tem que estar bem esperto agora, escutando os sons que a prof. Eveli vai fazer. Quando for agudo, bem fininho, nós vamos erguer a nossa mão lá em cima. E quando for um som grave, um som bem grosso, nós vamos abaixar lá embaixo. Vamos lá? Vamos brincar juntos? Vamos brincar juntos? Então, vamos lá. Junto com a prof. Caçando os sons agora. Com o ouvido bem esperto, prestando atenção. Senhor caçador, não vá se enganar. Preste bem atenção quando ouvir este som. Muito bem. Senhor caçador, não vá se enganar. Preste bem atenção quando ouvir este som. Vamos lá? Agora vocês juntos, hein? Senhor caçador, não vá se enganar. Preste bem atenção quando ouvir este som. Que som é esse? Senhor caçador, não vá se enganar. Preste bem atenção quando ouvir este som. Que legal, né, prof? Muito legal! Você em casa, você fez também? Você fez também a sua pesquisa aí, a sua caça aos sons? Muito bacana! Então, quando você encontrar um som grave, você tinha que abaixar. E o som agudo, você ia lá em cima. Muito legal! Ai, ai, ai! Mas tudo que é bom passa super, super, super rápido. É verdade. Já está quase na hora da gente ir embora. Vamos cantar a música de tchau, então? Deixa eu usar um ar aqui. Esse instrumento aqui é o ukulele. Ele se chama assim porque a tradução do nome dele é pulga saltitante. Porque você toca rapidinho e ele é bem animado. Ele vem lá do Havaí. Tchau, 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 tá na hora de ir embora. Tchau, 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 logo, logo a gente volta. Tchau, 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 tá na hora de ir embora. Tchau, 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 logo, logo a gente volta. Tchau, 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 logo, logo a gente volta. Tchau, 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 tá na hora de ir embora Tchau, 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 logo, logo a gente volta Tchau, pessoal, foi muito legal brincar e cantar com vocês Muito em breve a gente tá aqui de volta Tchau, até mais, logo, logo a gente volta Um beijão! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, isso mesmo Eu sou a professora Nali e vou estar aqui trabalhando com vocês Para a nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar a continuidade da aula passada Você lembra do que a gente trabalhou na aula passada? Isso mesmo, os números, né? Então vamos ver aí qual é o objetivo da nossa aula de hoje Vai aparecer aí para você na sua telinha Então, o objetivo da aula de hoje é ler e escrever números naturais Reconhecendo as características do sistema de numeração decimal Muito bem, essa é a nossa lição de hoje Nós vamos trabalhar com o sistema de numeração decimal E vamos ler, vamos continuar, né? Trabalhando com as regras para ler e escrever números Vamos dar uma lembradinha da aula passada? O que a gente aprendeu na aula passada sobre números? Vamos ver? Vai aparecer para vocês aí Então, a gente trabalhou sobre a grandeza do número, né? A gente olhou qual era o número maior Se era o 132 ou se era o 123 E a gente viu que um era maior que o outro Porque um tinha uma dezena a mais que o outro Não é verdade? Muito bem! Então, hoje a gente vai continuar verificando Essas características do sistema de numeração decimal Só que a gente vai ampliar um pouquinho os números A gente vai crescer um pouquinho com eles Beleza? Então, fica aqui com a professora Antes da gente iniciar, né? Falando mesmo dos números Eu vou pedir para vocês aí em casa Se você tiver canetinhas, tesoura e papel Qualquer tipo de papel A professora tem aqui papel sulfite Mas você pode pegar qualquer papel, ok? Que a gente vai precisar para a aula de hoje Beleza? Então, vai lá providenciando E a gente vai continuando aqui com vocês Bem, a aula passada A gente fez aqueles agrupamentos, né? Da base 10 Lembra que a professora pegou os palitinhos Colocou lá nos soltos Nos grupos E no grupão Então, aquela amarração que a professora fez com os palitinhos É a base 10 E hoje eu trouxe um outro material Para a gente trabalhar também Com as características do sistema de numeração decimal Que você já deve ter visto lá na escola Ele é o material dourado Que está aqui na mesa da professora Vamos olhar? Então, este é o nosso material dourado A gente tem várias peças Que daqui a pouco eu vou conversar com vocês Sobre elas Tá bom? Bem, os números Eles crescem infinitamente Lembra que a professora comentou com vocês Que os números nunca acabam? Pois é E a gente vai conhecer hoje Um pouquinho Das ordens dos números Vamos ver aí na telinha Vai aparecer para vocês Então, essa Que está aparecendo aí para vocês É uma tabela A tabela que vai nos mostrar As ordens e as classes numéricas Vamos verificar cada uma? Ah, nós temos aí a unidade A dezena E a centena Que são as três primeiras Que a gente já observou Aí hoje a gente vai conhecer mais algumas A unidade de milhar A dezena de milhar E a centena de milhar E além dessas A gente tem outras Unidade de milhão Dezena de milhão E centena de milhão Então, vejam nessa tabela Observe que Centena Dezena e unidade Aparecem em todas as classes Só que elas têm Uma ordem maior Ela vale um pouco mais Que a classe simples Que a gente trabalhou Que é de um em um Lá na unidade De dez em dez A dezena De cem em cem Nas centenas Mas sempre trabalhando com De um em um Muito bem Lembra que a professora falou Que pra gente aprender matemática A gente às vezes precisa fazer Alguns rabiscos Riscos Trabalhar com material concreto Manipulável E também por desenhos Então, pra gente ilustrar Um pouquinho a nossa aula de hoje A professora trouxe um desenho Pra fazer assim Uma comparação com a ideia Da grandeza numérica Porque hoje nós vamos Trabalhar com os números Até a sexta ordem Tá bom? Que é a centena de milhar Então eu vou apresentar pra vocês Vai aparecer aí pra vocês Na telinha Então, aí nós temos A ordem As ordens Que vocês já conhecem As três primeiras ordens Que é A casinha da unidade Da dezena da centena Essas três casinhas juntos Juntas Elas vão formar uma classe Que a gente chama de Classe das unidades simples Essa classe das unidades simples Envolve A entrada De um por um Daí do grupo De um por um De dez De um por um De cem Formando A unidade A dezena E a centena Bem, mas aí no desenho A professora colocou Um pontinho preto Vocês estão vendo? Por que será que eu coloquei Esse pontinho preto? Ele está ali Numa forma de escadinha Porque para passar Da centena Para outra ordem Que é a unidade de milhar A gente tem que subir Uma escadinha numérica Ou seja A grandeza Dos próximos números Vão ser maiores Do que esses Que a gente já conheceu E essa unidade Nova Se chama Unidade de milhar Depois a dezena De milhar E a centena De milhar E as três casinhas Unidade de centena De milhar Formam A classe Dos milhares Chama-se assim Porque ali A gente vai entrar De mil em mil E agora A gente vai Observar Esse agrupamento Das próximas classes Ok? Então vamos olhar Aqui no material Que a professora trouxe Todo mundo? Vamos lá Vamos olhar aqui A professora trouxe Para lembrar A gente está lembrando Da aula passada Que a gente usou Esse material Lembra que a professora Trouxe lá Unidade Dezena E centena Naquele material Que a gente viu A aula passada Muito bem Então esse material Que a gente viu A aula passada A gente conseguiu Agrupar aqui De um em um De dez em dez E de cem em cem Com aquele material Que a gente amarrou Os palitos de sorvete Agora a gente vai usar O materialzinho Que a professora trouxe Que eu já mostrei Para vocês Que é esse material Dourado aqui Que vocês já conhecem Já devem ter visto Lá na escola de vocês Então aqui a gente vai usar Na mesma relação Que a gente usou A aula passada Na unidade Vai entrar De um em um Na dezena De dez em dez Na centena De cem em cem Vamos lembrar Na unidade Lembram lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Lembra o que que acontece Quando a gente chega no dez Não pode ficar soltinho A gente vai ter que trocar Vai trocar por qual peça Por essa peça Ventinha Que é do mesmo tamanho Tá vendo que ela é do mesmo tamanho Então se ela é do mesmo tamanho Ela vale a mesma coisa Então a gente vai agora Tirar essas Que a gente vai trocar E vai colocar esta Barrinha Na dezena Porque agora a gente tem Uma Dezena Um agrupamento de dez unidades Ok? Então se a gente for fazendo Esse agrupamento De dez Em dez unidades A gente vai colocando E Compondo as dezenas Então a professora Vai pular já Para as dezenas Agora para a gente encontrar Essa outra casinha aqui Essa outra ordem Que é a ordem da Centena Então vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Lembra que quando a gente Encontra dez A gente não pode mais Deixar tudo soltinho Nós temos que fazer eles Agrupar Então para a gente Agrupar todas Essas dezenas A gente vai usar A placa da centena Que ela é Do mesmo tamanho Que nós tínhamos Naqueles grupos De dez Dezenas Então a gente vai trocar Vamos tirar agora Essas daqui E vamos dizer Não podemos deixar Essa placa aqui Porque essa placa Não é A dezena Ela é a centena Então nós vamos Passar Para a casinha Do lado Que é a centena Então aqui a gente tem Cem Cem o que? Cem pecinhas Dessa aqui Que é a pecinha Da unidade Então a unidade A dezena É a centena Então se eu colocar Um aqui Um aqui E um aqui A gente tem valores Diferentes Aqui vale um Aqui vale dez E aqui vale Cem Ok? Muito bem Mas agora A professora vai apresentar Para vocês Uma outra A outra classe Que é a classe Dos milhares Então a classe Dos milhares Agora é uma outra Plaquinha aqui Que a professora fez Para vocês Então vamos observar Todas as ordens Eu vou tirar aqui O material Para vocês poderem ver Então veja A gente tem Da unidade Crescendo Até chegar Na centena E depois Pulamos Para outra classe Que é a classe Dos milhares Unidade também Dezena E centena Bem Na classe Que a gente já conhece Que é a classe Simples A gente tinha aqui A centena Não tínhamos? Como que a gente faz Para passar Para essa classe Aqui agora? Que vai pertencer A classe dos milhares Na primeira ordem Que é a ordem Da unidade de milhares Então vamos ver Agora a gente vai Agrupar as centenas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Olha aqui A gente tem Dez centenas Olha como ficou grande As dez centenas Mas eu não posso Deixar as dez centenas Aqui Então eu vou fazer o que? A professora vai trocar Por uma Peça maior Essa peça aqui É a peça Da unidade de milhares É um cubo grande Que é do mesmo tamanho Olha para vocês verem É igualzinho Do mesmo tamanho Então a gente vai Tirar essas peças Vermelhas Que são as centenas E vai deixar Agora onde Que a gente vai colocar Essa peça grande? Aqui ó Na unidade de milhares Que ela faz parte Da unidade de milhares Então eu vou colocar aqui Unidade de milhares Tá? Bem Essa é a unidade Que é diferente Dessa outra unidade aqui Ó Essa também é uma unidade Só que essa aqui É uma unidade simples Essa aqui É uma unidade De milhares Porque ela tem Mil pecinhas Dessa aqui Aqui dentro Ok? Então vamos lá Agora a gente Viu a unidade Mas será que a gente Tem uma ideia De como que será A unidade De a dezena de milhares? Bem, a dezena de milhares A gente não tem ideia ainda Porque a gente não pode Construí-la aqui Daqui a pouquinho Nós vamos ver ela Mas a gente vai olhar Lá na telinha agora Uma tabela Vamos voltar para a nossa tabela Que a gente estava vendo Agora há pouco Então vejam aí Nós temos A unidade simples Que é de um em um A dezena Que é de dez em dez E a centena Que é de cem em cem Ok? Vamos ver a próxima Que é a unidade de milhar Então ali Ela corresponde A primeira ordem Da segunda classe E a dezena de centena Como será que fica? Vamos observar Na próxima telinha Vamos ver? Então nós tínhamos A classe simples E a classe dos milhares A classe simples Nós temos Unidade de dezena de centena E na classe dos milhares Nós temos Unidade de milhar E agora Olha a dezena de milhar aí E olha a centena Gente, como é grande Vocês viram o tamanho? Compare as unidades As dezenas e centenas simples Com a unidade dezena De centena de milhar Então Essas São quantidades Bem grandes Que a gente vai aprendendo Com o tempo Lá na escola Bem Então agora A professora vai ensinar Vocês A fazer uma máquina De contar Essa máquina De números Que é uma máquina Também que serve Para contar Uma máquina Serve para ler E escrever números Tá? É uma máquina De números Ela é bem facinho A gente vai precisar Da folha Que a professora falou Das canetas Ou de lápis de cor Enfim O que você tiver em casa E vai precisar Também Da tesoura Então nós vamos fazer O seguinte Nós vamos pegar Essa folha E nós vamos dobrar No meio Então olha aqui A professora Dobrando ela Ao meio Vamos juntar A pontinha Com pontinha Dobramos No meio Ok? Vinca bem Aperta bem Para ficar bem Forte Aparecendo a marca Que depois Na hora que abrir A gente vai olhar Aí a gente abre E vai dobrar No outro lado Do outro meio Assim ó De comprido Então pontinha Com pontinha Dobra Né? Vinca bem Para ficar bem Marcadinho Que vai aparecer Essa linha do meio Para vocês aí E essa linha Que vocês acabaram de fazer Abre Agora a gente vai dobrar Meio de meio Ó Aqui Vai fazer a mesma coisa Do outro lado Como se fosse Um guarda Um guarda roupinha Né? Lá a porta do guarda roupa De vocês Tá? Ó Abrindo ó Lá abre igual o guarda roupa Aí a gente vai fazer De novo Abrir E vai fazer A porta do guarda roupa Do comprido Aqui ó Né? Caiu a pecinha da prof aqui Não tem problema Vamos lá Vamos continuar dobrando Então aqui nós fizemos A dobra E quando a gente E quando a gente Olhar A gente vai ver Vários Pedacinhos Retangulares Você depois Vai precisar Agora Cortar Essa linha Do meio Aqui ó Tá? Essa do meio Que tá bem Aqui no meio A gente vai cortar Então pega a tesoura E Corta Cortamos E ficamos Com a metade Nessa metade Você vai fazer O seguinte A professora vai Escrever Aqui daqui a pouco Eu viro pra vocês Verem aí Tá bom? Aqui a gente vai Escrever Unidade U de unidade Aqui a gente vai Escrever D de dezena Aqui a gente vai Escrever C de centena E aqui a gente vai Colocar U M De unidade De milhar Então vai ficar assim ó Olhem pra vocês verem Ok? E aqui embaixo A gente vai colocar Zeros Zeros Todas as Ordens Vão ter zeros Então a gente vai Fazer os Zeros E ela vai ficar Assim Ok? A tua máquina Vai ficar desse jeito Depois Com essas Outras Partes Que você tinha Toprado Você vai recortar Uma por uma Tá? Vou recortar Só umas aqui Pra você ver Que a professora Já trouxe recortada Ó E aqui Você vai escrever Agora Algarismos Os algarismos Que você já conhece Eu vou fazer Por exemplo Aqui o dois E o três Mas você vai Fazer em todos Os que você Recortar Aí os números Que você conseguir Colocar ali Você faz Tá bom? E aqui nós temos A nossa máquina De números Quando a gente Coloca esse Número Que a gente fez Na cartinha Em cima Do zero Na ordem Que a gente quer A gente vai ter O número Que a gente escreveu Aqui a gente fez o que? Dois Porque dois é unidade Mas se eu pôr o dois Na dezena Quanto vai ficar? Vinte Muito bem Por que vinte? Porque eu tenho Duas dezenas As duas dezenas Junto Formo Vinte unidades Dois na dezena Vinte unidades Formam o número vinte Se eu colocar Na centena O dois na centena Vai valer Duzentos Então aqui A professora tem O número Duzentos Se eu colocar Na unidade De milhar Eu vou ter Quanto? Dois? Dois mil Então esse número Aqui é o número Dois mil É aquela ordem Que a professora Disse pra vocês Que passa Da centena Que é uma nova Classe Então se é uma nova Classe A gente vai colocar Um pontinho aqui Pra separar Essa primeira Classe Dessa segunda Classe Aqui a gente tem Dois mil E aí você pode Fazer outros números Juntando outros valores Né? Aqui por exemplo Se eu colocar O três aqui Na centena Eu vou ter Dois mil E trezentos Se eu pôr o três Aqui na unidade Eu vou ter Dois mil E três E assim A gente vai construindo Lendo e escrevendo Números Bem A professora tem Uma proposta Agora pra você Em casa Você vai construir Essa máquina Você já não construiu E vai montar Números Mexendo Com vários Algarismos Nas diversas Posições Porque quando a gente Muda o número De posição Ele muda de valor Lembram? Essa é uma das regras Do nosso sistema De numeração Então eu convido Você agora Com uma tarefa De casa Fazer aí A máquina De números E montar números Que vocês quiserem E pedir Pro irmãozinho Pro papai Ou pra mamãe Pra quem morar Com você Fazer a leitura Junto com vocês E se ele não sabe Você ensina Ok? Então eu espero Que vocês tenham gostado Da nossa aula E até a próxima Nossa Que obra interessante Quantas cores Formas Pessoas Animais Eu estava Tão entretida Aqui E nem Cumprimentei Vocês Olá Eu sou a Prof. Kelly E vou apresentar Uma grande Artista Para vocês Essa obra Morro da Favela Em 1924 Já sabe De quem é? Eu vou agora Vamos observar Agora Mais uma tela Tarsila Que mulher Bonita É essa Quem será? Olha aqui Olha aqui Conseguiram adivinhar? Acho que eu vi Isso Tarsila do Amaral Tarsila do Amaral É uma das mais expressivas Artistas Visuais Do Brasil Nasceu Em 1886 Em São Paulo E faleceu Em janeiro de 1973 Também em São Paulo Para produzir as suas obras Ela utilizava Tintas Telas E Pincéis Tarsila amava a sua infância E viveu em uma fazenda Com sua família Onde aconteciam Diversas festas Desde pequena Adorava desenhar E pintar O que via Sentia Ou imaginava Quando adulta Tarsila morou Um tempo Fora do Brasil E suas viagens Foram muito importantes Para a composição De suas obras Que se tornaram Cada vez mais Abrasileiradas Tarsila Pintou Muitas telas Muito importantes Para a cultura Brasileira Pois retratam O nosso povo A nossa história Vamos observar Mais algumas telas? Olha essa obra A família 1924 Tem bichinhos Tem crianças Todos juntinhos É fácil É fácil É fácil observar As características Das obras De Tarsila Pois na sua Grande maioria Ela utiliza As cores E formas Observem Que interessante Essa obra Operários Operários Pessoas Ao fundo Fábricas Indústrias Tarsila Ela se comovia Com a situação Social Dos operários E é isso Que ela retratou Aqui Nessa obra Viram Como é importante Conhecer os artistas Brasileiros? Tarsila Tarsila Foi uma Grande Artista Mulher Brasileira Valorizem A arte Valorizem Os artistas Chegamos ao final De mais um episódio Do nosso programa Você pode estudar Com a gente De segunda A sexta Às nove da manhã E às duas da tarde Ou pelas redes sociais Veja quantas vezes quiser E pode mandar Suas dúvidas E sugestões Sua participação É muito importante No resto do dia Ajude em casa Estude Leia E brinque Nos vemos Na próxima aula Tchau Gostou? Então vai treinando Vai tocando Cantando aí na sua casa Você pode até usar Essa baquina E beijão E tchau Vê sua filha vai Amiguinhos animais Para que todos Pudessem provar a lua Deu um pedaço Para um macaco Um pedaço Para um leão Um pedaço Para a girafa E tchau Música Pudessem Tchau E aí 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 O que é isso?